A CIDADE NO BRASIL 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 Start First ever A CIDADE NO BRASIL 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 Enere A CIDADE NO BRASIL 1 Ab race L 1 4 5 5 6 5 Olha! Parners, não tem nome? Você já não tem nada, senhor. Você já está falando que é a Rámu, Krishna, Seetha, Gita. Você já está falando que você está falando que é a Northrica? Sim, 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 sim. Não tem nome de Parners, não tem nome de Parners. Não tem nome de Parners. Tá? Isso é uma carta que está escrito no Facebook. Entendeu? Sim, senhor. Maheshu, Rameshu, Kameshu, Tsureshu. Suu, Suu, Suu. Você também tem nome de Amade. Você também tem nome de Amade. Sem gerar várias vezes. E dar fazer isso fiquei assim? Sim, um rar mais 두co. Um... De间 deguer que as pessoas? Eu te most ao 연reio de Shakti. Mas o mesmo fazia que você é um poder adequado. Muito bem. Sup butter aqui é só significa que eu f Ke fulfilling. Quando eu falei sobre esse Rovira, Agora, vamos lá. Não, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Agora, vamos lá. Bottle é na mesa. O que é? Logicamente, a Bottle é na mesa. O que é? 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 Bottle é? O que é? O que é? Mais um pouco agora, vamos lá. Ele é que nós agradecemos. Não, vamos lá. O que é isso? Eu amo você. Você ama sua filha. Sim. Táp. Eu amo sua filha. I love your daughter! I will explain. I am going to show you a friend. I am going to show you a friend. I love his daughter! Go slow! Sir! I am going to show you a friend. Sir! I am going to show you a friend. I am going to show you a friend. Who is a friend? 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 Se não, não estou fazendo o quê? Quando dê essa coisa, ele pede uma maquinha. Oi, oi! Como que? Que pede uma maquinha, Sr. Uma maquinha, uma maquinha, você pede pede uma maquinha. Está conseguindo pede uma maquinha. Você sabe se aproximando os nachos. Por favor, se você gostou. Você gostou antes. E aí, Japra? Batsite, manganese, coal... E aí, como você conhece aqui? Sim, senhor. Você conhece? Você conhece o que você conhece? Você conhece? Você conhece o canizaloo. Canizaloo? O que é, senhor? O canizaloo é... O que é? 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 E aí, Japra? BANGAL NAMPHA, ULLIPAY, CARATU! BANGAL NAMPHA, ULLIPAY, CARATU! Vê o que é? BANGAL NAMPHA LE HIGUTI, ULLIPAY LE HIGUTIbir munho encer stepped out of my home! Vêr �ando a 왜? O hrari en da sorte, baby Jo, 5 is? D Enrique Ruralado? O hrari, a go24! Por favor, Notice Pepra, oponete, Saret. Vêrman, tantos em parada por vaga neopena o sacco. Yerrutada da 빨án Suscríbeteável na sua almohada. Mas vemos quando fica ok. Acho que �uhanino é pula o cuboaPaul é simipul Ok O que? Meat testing 1,2, 3 Música Você sabe o seguinte? Você sabe o seguinte? Você face o seguinte? Canta, todas as pessoas... Logical, em breve. Nós somos tão brasileiros da cultura. Muito bem, obrigado. Obrigada pela primeira vez. . . . . . . . . Eu sei gördem que vou fazer isso! Ao meu programa,��는 o Block klassifico. Mas está falando como não me recomendaram? C Nicky, Welcome. Vocês fazem me noko posts. Hãem? Apa B bem! Eu estou terminando quem fez essa conversa! Nós estamos falando isso, está bem? Nós estamos falando isso? Você fala aqui! Nós encontramos isso. Nós queramos entender isso... Não, 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 não. Vamos, vamos fazer essa program. Vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Oh, meu Deus, eu vou. Vamos, vamos. Aqui, olha o pessoal. O que é? Vamos, vamos. É isso aí, é isso aí, é isso aí. . . . . . . A gente se vê no que eu sou. Eu sou para quem é? Eu falo. Você tem uma experiência semelhante, você tem um braço, e você tem um braço de Deus. Isso. Eu falo. 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 aunque nao ah 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 a i ah 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Não. É isso aí. distraction. quem é? É isso aí. Deja aí essa! É isso aí. que é muito importante a gente Porque as coisas são concretas Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não.